Salve meus queridos, Maraquia Soft Gaming na área galerinha Pra mais um vídeo e recadinho super rapidex aí Galera, saiu a atualização, tá oficial agora do Eurotrux Simulator versão 1.38 Agora é oficial, viu meus queridos? Então agora já estamos aí com o SSIO e a oclusão de ambiente habilitado já Creio eu que vai vir bem melhor do que a versão beta, tá bom? E eu vou tá fazendo alguns testes aí, mas só pra dar um recadinho pra vocês Que já é oficial, já estamos na versão 1.38, beleza? Agora é correr atrás aí pra tá fazendo aí os ajustes nos mods e nos mapas aí Que a galera aí vai tá fazendo pra versão 1.38, beleza? Fiquem com Deus, Deus abençoe, já deixo aqui meu abraço a todos vocês Tamo junto, beleza? Malakia Soft Gaming é nóis Fui!